Estudantes, atletas do Instituto Federal de Mato Grosso, estão investindo nos treinos com o objetivo de fazer bonito na segunda edição dos Jogos da Instituição. O evento acontece entre os dias 14 e 18 deste mês, em Cuiabá. As meninas do basquete estão na mais pura empolgação. Força! Garra! União! É, animação e treino reforçados. A equipe de basquete da Marina tem se dedicado bastante. A gente está treinando bastante, desde o começo do ano o professor começou a treinar toda terça e quinta, que a gente já treinava desde o ano passado. E agora a gente está indo com uma hora e meia de treino às terças e quintas e a gente se reúne às vezes no final de semana para a gente estar jogando e tentar melhorar para a gente ir para a nacional. Aqui quem chega para treinar já sabe que os segundos jogos do Instituto Federal, o GIF, é coisa séria. Reúne mais de mil estudantes atletas dos campos do estado em 11 modalidades esportivas, o que inclui ainda atletismo, vôlei, futebol de campo. Falar de favoritismo é quase impossível. O evento é muito bem equilibrado, né? As faixas etárias é a mesma para todos os alunos. Os alunos vêm de outras escolas, escolas públicas e privadas, chegam no Instituto, todos mais ou menos com o mesmo nível de formação. Então não existe favoritismo para nenhum dos campos nessa fase do evento. A equipe de handball de Cuiabá entrou com tudo. É a primeira vez na competição da maioria dos integrantes da equipe. A gente quer ver esse estadual chegar na nacional e queremos repetir a dose ano que vem e todos os anos possíveis, se a gente tiver ainda. A capital vai respirar o GIF por quatro dias. Começa em 14 de julho e todo esforço dos atletas vale a pena. Os destaques vêm em vaga para a competição nacional. Daqui a gente vai tirar os representantes do estado de Mato Grosso do IFMT para a etapa regional, que será em Goiânia, agora em agosto. E daí os representantes da região centro-oeste para a etapa nacional, que será em Natal. A Marina já sabe muito bem como fazer para chegar na etapa nacional. É veterana da competição, mas nem por isso está tranquila. A gente não pode ir cantando com a vitória desde o comecinho, mas a gente tenta, a gente quer ir para o nacional, porque é muito bom jogar, mas a gente tem que ir com esperança de ir. Um, dois, três, a gente vai sair!